Olá, bem-vindos ao canal! Hoje eu vou mostrar para vocês uma comprinha nova no brechó. Vocês sabem que eu adoro comprar em brechó e dessa vez eu comprei três bolsas de uma vez. Que loucura! Eu estava procurando, na verdade, duas. Eu queria muito uma vermelha, já que o vermelho está em alta, eu não tenho nenhum vermelho vibrante que eu queria usar com uma roupa azul, uma roupa branca, para o verão que está chegando agora. Também queria uma bolsa pequena para uma viagem que eu estou planejando agora para o meio do ano. E eu comprei uma da Zara douradinha, tipo um crochêzinho. Achei que a qualidade não era boa, que não valia a pena ficar. Já devolvi e fui à procura de uma bolsa dourada ou prateada, de um tom mais claro e pequena, para poder usar com um vestido de verão. Foi aí que eu fui fuçar no site que eu mais gosto, que é o The Real Real, que eu sei que tem bolsas mais baratas. Eu já comprei bolsas lá, já comprei sapatos, roupas. Eu gosto muito desse site e eu não tenho, não tinha planos de comprar uma bolsa cara, então eu não tenho medo que seja uma coisa muito, que eu não possa devolver nem nada assim. Na verdade, The Real Real sempre é final sell, então você tem que estar bem seguro que é aquilo que você quer, porque senão você vai ficar com uma peça que você não gostou, porque as bolsas elas não podem ser retornadas como em outros sites. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês a primeira bolsa que eu comprei. Como eu disse, eu estava procurando uma bolsa vermelha e acabei encontrando essa vermelha. Na verdade, ela é até um pouco grande, eu não tinha prestado muito atenção nas medidas dela. Como vocês podem perceber, não tem logo nenhum, não tem marca nenhuma nela, mas ela é da Lanvin. Então eu achei muito interessante comprar uma bolsa com uma qualidade maravilhosa dessa. Ela só tem aqui o logozinho da Lanvin, Lanvin Paris, made in Italy. Na verdade, Lanvin é uma casa de moda, se eu não me engano, é a mais antiga de Paris e é uma marca bem conceituada, eu sei que o couro dela é maravilhoso, as roupas são maravilhosas, eu me lembro que Lanvin, para mim, é... eu me lembro muito da marca quando aquele brasileiro virou o costureiro da marca, o diretor criativo da marca. E eu nem me lembro dele, eu vou até procurar, porque eu me esqueci do nome dele, mas eu me lembro que Lanvin virou uma marca bem conhecida por causa dele para mim. Então essa bolsa, ela é grandíssima, ela tem três compartimentos, ela é... tem um zíper aqui, um compartimento, um outro compartimento aqui, ela tem o zíper, onde você pode guardar as coisas com mais segurança, ela também tem essa outra abertura aqui, tudo fechadinho, sem logo nenhum, eu acho que eu vou comprar até uma organizador para essa bolsa, para ela ficar um pouco mais durinha, ela não é tão leve, mas eu achei bem interessante que ela pode ser carregada na mão, assim, do jeito que eu gosto, ou até mesmo no braço. Ela cabe perfeitamente embaixo do braço, então eu gostei muito dessa bolsa. E o mais incrível é o preço. Eu paguei 97 dólares numa bolsa inteirinha de couro da Lanvin, praticamente sem uso, claro, você vê que ela está assim, amassadinha um pouco atrás, meio cansada, aqui ela tem até um pouquinho de uso, mas fora isso, perfeita por 97 dólares, você não compra nenhuma bolsa da Zara ou da H&M, ainda mais de couro assim. Então eu achei que valeu bastante a pena. Então, a segunda bolsa é essa, que eu estava buscando uma bolsa pequenininha, essa é tipo uma clutch, ela é da Gucci, ela provavelmente é bem antiga, eles lançaram, eu acho que o ano passado, uma mais ou menos nesse modelo, que tinha, não tinha o lacinho, mas era mais ou menos parecida com essa, e eu gostei muito. Eu achei que ela está bem assim, gasta aqui em cima, mas ela é dourada, e um dourado bem discreto, e era o que eu estava procurando. Eu queria levar uma bolsa para a praia, que não fosse cara, que vestisse bem com qualquer roupa de verão, e eu achei que ela é bem bonitinha, ela é super discreta, tem um Gucci bem pequenininho aqui na frente, ela abre aqui, eu até coloquei um enchimento aqui dentro, bem discreta, só com uma abertura mesmo. Então vai aqui um telefone, uma carteirinha, e para usar, você pode colocar no ombro, assim, no vestido, uma roupa de festas, que seja, ou a gente pode também guardar a corrente aqui dentro, e usar como clutch, que é que está muito em alta agora, você pode colocar e carregar ela assim, embaixo do braço, dizem que não é muito chique, mas você pode carregar, e se você quiser colocar uma corrente um pouco mais longa, eu acho que até dá para colocar, e carregar ela crossbody, se você quiser ficar realmente com as mãos livres. Então eu achei essa bolsinha bem bonitinha, não foi a minha melhor compra, porque nas fotos não dava para perceber que ela estava, assim, já bem amada mesmo, mas valeu a pena pelo fato de que agora eu não tenho que me preocupar em comprar uma bolsinha da Zara por 50, 60 dólares de material artificial, e eu tenho essa de couro, não é a bolsa mais novinha do mundo, mas eu acho que eu não preciso ficar cuidando muito, e na praia a gente acaba deixando a bolsa na cadeira, em algum lugar que pode até estragar, e se fosse uma bolsa um pouco mais cara, eu acho que eu ficaria com pena. Então essa saiu 300 dólares, foi um pouquinho caro, mas eu gostei muito do modelo, eu acho que ela tem essa carinha vintage mesmo, antiguinha, mas ela é versátil, então eu gostei, e como eu falei na The Real Real, não dá para devolver, ela vai ficar, vai ser mesmo a bolsa da viagem. Como eu não tenho sossego mesmo, e gosto de ficar mexendo, eu adoro encontrar uma coisinha diferente, eu gosto desses sites de brechó online, porque eu acabo descobrindo peças diferentes, e não é o que está na moda, o que está na loja, o que está todo mundo usando, mas a gente consegue achar umas alternativas bem interessantes para as peças super caras, que estão na moda agora, que estão nas lojas, que foi o caso dessa, terceira bolsa que eu não tinha planejado em comprar, mas acabei comprando. Então ela é da Alaya, a Alaya está super em alta esse ano, eu acho que começou com aquela sapatilha, com detalhezinhos nela, mas as bolsas da Alaya também são bem populares, e tem uma, que eu vi várias blogueiras comprando, usando esse ano, nos Fashion Weeks, ela é longa, e tem uma alça bem comprida, se eu não me engano, ela está entre 2 mil e 3 mil dólares, essa bolsa, e eu acabei achando essa da Alaya, que na minha opinião é ainda mais bonita, ela não tem marca nenhuma nela, mas ela é super diferentona, olha isso, como que a gente resiste uma bolsa tão diferente dessa? Ela tem esses detalhes, eu vou colocar umas fotos para vocês, eu acabei entrando no site da Alaya, e tem uma muito parecida com essa, com essas bolinhas também, são tipo umas taxinhas, está impecável, não tem nenhum problema nela, ela não é, ela é de suede, então ela é um tecido mais delicado, mas não tem problema nenhum nela, é como eu gosto, ela não tem logo, não tem marca nenhuma mostrando, e dentro, ela é de uma pelica tão delicada, é incrível, como pode ter um couro tão lindo assim, então ela é toda preta com essa pelica, e aqui bem discretamente escrito, Alaya Paris, Made in Italy também, então ela também é, feito na Itália, super espaçosa, e levíssima, dá para carregar muita coisa aqui nela, eu acho que eu vou colocar, um organizador de bolsa nela também, mas não sei se, se vai ser necessário, ela também você pode carregar na mão, ou embaixo do braço assim, que ela é perfeita, então essa não teve como resistir, porque ela é muito diferente, eu adoro bolsa diferente, que ninguém tem, que ninguém sabe de onde é, então essa realmente ganhou meu coração, e eu não consegui resistir, eu tinha prometido a mim mesmo, que eu não ia ficar comprando bolsa esse ano, mas se eu entro nesses sites de brechó, eu acabo encontrando muita bolsa diferente, com uma qualidade maravilhosa, com preço mais acessível, e fica difícil resistir, então às vezes eu tenho que me controlar realmente, mas ela é linda, fiquei apaixonada nela, realmente vou usar muito, eu adoro esse estilo diferentão, você imagina só com o vestido todo preto, sem nada discreto, como essa bolsa vai chamar atenção, porque não tem como não perceber, essas bolinhas, ela tem um pezinho ali, ela está perfeita, perfeita, sem nenhum, nenhum usado, nada, ela está maravilhosa, e super leve, eu adoro bolsa leve, então eu acho que vai ser, muito usada, e não tive como resistir mesmo, essa também, comprei na The Real Real, e saiu por 400, eu acho que comparando, com uma bolsa no site, nova, da Alaya, que está, 3 mil dólares, eu acho que é uma ótima alternativa, por isso que eu amo tanto, comprar em brechó, porque a gente acaba comprando, bolsas de alta qualidade, de uma marca muito boa, e com preço muito mais acessível, então realmente recomendo brechó, adoro, para mim é uma emoção, cada vez que eu acho, uma coisa bem diferentona, e com um preço legal, então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima, se cuidem, admirem essa beleza. E aí e aí E aí Obrigado.